E aí, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à TV Educa e Pojuca. Eu sou o professor Lúcio Neto e nós vamos começar agora a nossa aula de Geografia. O nosso assunto de hoje é região norte. Nós vamos falar muitas coisas sobre a região norte, sobre esses estados que a gente tem aqui da região norte. Os principais estados, a gente pode citar aí, Amazonas, Pará e Roraima, Amapá, Tocantins, Acre. Então, esses estados aí que fazem parte da nossa região norte. E a região norte, ela tem uma particularidade porque nela está a maior floresta tropical do mundo. Então, a gente tem aí a floresta amazônica, que é a principal característica dessa região. E a gente vai ver agora algumas situações dessa floresta. Vamos lá? A floresta amazônica, ela divide esse território da região norte em três partes. A região norte, que a gente já viu, que é essa parte tracejada de amarelo, certo? A Amazônia Legal, que compreende outros estados fora da região norte, como é o exemplo de Mato Grosso e o exemplo do estado do Maranhão, aqui no Nordeste. E a Amazônia em si, que abrange outros países da América do Sul, como esses países que vocês estão vendo aqui no mapa. Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela. São os países que também fazem parte da floresta amazônica. Que a floresta amazônica chega no território deles, ok? Vamos agora falar sobre algumas características da região norte. A região norte possui as duas maiores bacias hidrográficas do mundo. A bacia do rio Amazonas e a bacia do rio Tocantins, certo? Elas são as duas maiores bacias hidrográficas do nosso planeta. Então, por conta delas, nós temos hoje o maior volume de água doce do mundo, certo? Sem falar em outras bacias que nós temos. Mas como a gente está falando de região norte, a gente vai se limitar a elas. Com relação à vegetação, nós temos várias... Além da floresta amazônica, a gente tem a questão da biodiversidade, que é muito grande nessa região. E a gente tem três tipos de mata. A mata de Igapó, a mata de Vásia e a mata de Terra Firme. Que são os três tipos de mata que a gente encontra na região amazônica. Com relação ao relevo, nós estamos basicamente numa região de planície, quando a gente fala sobre a região norte, com alguns planaltos no estado de Roraima, onde a gente tem o ponto mais alto do Brasil nesse estado. A população, quando a gente fala em população da região norte, a gente fala sobre uma quantidade muito pequena da população brasileira que está nessa região. Ela está mais concentrada nas áreas das capitais dos estados, certo? Então, a gente tem aí uma influência muito grande dos indígenas. A gente tem uma influência muito grande dos colonizadores portugueses. E a gente também recebe uma influência dos nossos países vizinhos. Dessas pessoas que terminam vindo desses países para cá, para a gente, para se misturar um pouco com a nossa população. Com relação à economia, a gente tem lá a Zona Franca de Manaus, que é uma área industrializada que foi concebida pelo governo para desenvolver a industrialização na região norte. A gente tem a questão dos investimentos que são feitos lá pelo capital estrangeiro para desenvolver a região. E a gente tem uma influência muito grande desse capital na questão da proteção também. Muitas pessoas... A gente não pode nem dizer tanto proteção, é mais uma questão de interesse. A questão do extrativismo, a questão da mata propriamente dita. O clima é um clima equatorial, basicamente quente e úmido, justamente por conta do excesso de água e da floresta. Ok? Vamos continuar. Nós vamos falar agora de questões ambientais da região norte. Quando a gente fala de floresta amazônica, a gente tem várias questões ambientais envolvidas. Uma delas é a extração de madeira, muitas vezes feita de forma ilegal pelos madeireiros do estado do Pará. A gente tem também a expansão agropecuária, que estamos ultrapassando os limites da região norte. Aquelas fazendas que se instalavam antes na região centro-oeste, agora estão entrando na região norte, promovendo o desmatamento, promovendo vários impactos ambientais. A questão da urbanização, quando chega a urbanização nos lugares, a gente sabe que a gente vai ter problema com esgoto, problema com construções irregulares. Então, na Amazônia, a gente também tem esse tipo de problema, lá na região norte. E a construção de rodovias e estradas, porque para tudo isso a gente precisa ter acesso. Apesar de, a maior parte do acesso que a gente tem às grandes cidades da região norte, são através dos rios. Vou falar um pouquinho agora sobre a questão das hidrelétricas que foram instaladas lá na região norte. A gente tem aqui a usina de Belo Monte. A gente viu aí que foram vários conflitos entre indígenas e, por conta da construção dessa usina, porque, primeiro, que usina hidrelétrica, ela deveria ser construída em rios de planalto. E não é o caso do rio Amazonas. O rio Amazonas é um rio de planície. Então, aí a gente tem a primeira contradição da construção dessa usina. Fora o impacto ambiental que ela causa quando é construído o seu lago. Ela vai alagar várias áreas da floresta. Nisso, a gente tem que tirar pessoas que moram perto, a biodiversidade vai influenciar em toda a região. Projetos de reflorestamento. Existem vários. Várias organizações não governamentais estão atuando na floresta amazônica para o seu reflorestamento. Só que é um trabalho muito bonito, mas que não atinge 5% por ano daquilo que é desmatado na floresta amazônica. Claro que esse trabalho tem que continuar, mas, de forma mais efetiva, para que a gente consiga sair desse número de só 5% de reflorestamento, que a gente atinja mais. É desmatado mais rápido do que é reflorestado. E aqui a gente tem um mapa onde a gente mostra as terras indígenas, as unidades de conservação e as áreas que estão sendo destruídas pelo agronegócio, pelo desmatamento, pela extração de madeira. A gente tem aqui a parte verde mais escura, que são as terras indígenas. As unidades de conservação, em sua maioria, unidades de conservação sustentáveis, por conta do extrativismo. E, nessa área vermelha, a gente tem a parte de desmatamento. Até 2016, a gente tinha essa área desmatada. Hoje, a gente tem uma área muito maior, principalmente por conta do agronegócio. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido tudo o que a gente conversou. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu!